Música Paz do Senhor Jesus para você e para tua casa Eu sou o pastor Arnulfo Pinheiro da Igreja Tanque de Bethesda E eu quero deixar uma palavra de poder para tua vida hoje Uma palavra que possa trazer para você ânimo Uma palavra que possa trazer para você um incentivo, uma motivação Existe uma história na Bíblia de um homem chamado Jairo Este homem, ele era um líder de uma sinagoga na região do Mar da Galiléia Então ele era um homem que tinha um nome a zelar na sociedade Em um determinado momento da sua história, este homem teve um problema dentro de casa Diz a Bíblia que a filha dele adoeceu e adoeceu de forma muito séria Então ele resolve buscar ajuda Ele começa, para buscar ajuda, ele começa a quebrar alguns preconceitos Você sabe que muitos dos nossos preconceitos, eles nos atrapalham a ter uma qualidade de vida melhor Aquele homem via Jesus andando pelas cidades Aquele homem via Jesus pregando e via Jesus operando tantas maravilhas E ele, Jairo, estava com uma filha enferma dentro de casa Alguém que ele amava, alguém que ele gostava muito, alguém que era da carne dele E passando por problemas e problemas gravíssimos Um determinado dia ele resolve buscar ajuda Ele resolve buscar ajuda de Jesus Ele rompe e vai até onde Jesus está E ele chega lá e ele diz Senhor, eu estou com um problema dentro da minha casa Eu estou com um problema com a minha filha que está muito enferma Diz a Bíblia que quando este homem falava isto Alguém da família dele, alguém, um funcionário dele Chegou e disse, não incomode mais o mestre Porque a tua filha, ela já morreu Jesus disse, olha, não tenha medo, Jairo Crê somente Se você precisa da ajuda Se você quer romper com alguma coisa Se você quer crescer em alguma coisa Você precisa quebrar esse preconceito Sobretudo o preconceito de achar que Que quem tem recurso não precisa de ninguém Todos nós precisamos de alguém na nossa vida Você precisa de alguém Você precisa das pessoas que estão ao teu redor Deus abençoe você Deus guarde Deus abençoe a tua história Deus abençoe o teu dia a dia Paz do Senhor Deus abençoe o teu redor 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 Deus abençoe o teu redor